Hoje é dia 2 de outubro de 2020 Ó canelagem no ovo Hoje fez um calor do caramba e está quente Ó canelagem no pé Fala aí, parceiro, deixa a bike ali. Ó, dá um, já volto eu. Então, cantou um aqui no Shopping Cristal, outro Shopping de bacana, aquele Shopping que não tem graça nenhuma. Fim, fim, fim. Fim, fim. 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 Opa, ó. Valeu. Mais uma. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 07, 07! O James? Já está saindo! Beleza! Vamos lá! Vamos ali! Vamos lá! Só que a gente já viu pela senha da... ...da tinha? Nem sempre a... Doce parouYouTex. Qualquer uma... O que? Sim, ó... De tercale! Acharia toda! Teste! Oitas da Direção Vamos ver onde que eu vou entregar O 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 que eu vou entregar Enquanto o pedido não sai O que eu vou entregar O que eu vou entregar O que eu vou entregar Exatamente 20 minutos de espera O que eu vou entregar 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 A CIDADE NO BRASIL Duas horas depois A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL